Durante todo o dia de hoje, dia 19 de abril, ou seja, o dia que saiu o calendário oficial da NFL, teve vazamentos. Já dava pra saber a maioria dos jogos antes mesmo deles liberarem, mas às 21 horas de hoje, do dia 19, saiu o calendário oficial. Então, sem mais delongas, vamos dar uma explorada nele. Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports e saiu! Galera, finalmente saiu o calendário oficial da NFL, ou seja, quando vão acontecer todos os jogos de todos os 32 times, quando é semana de folga de cada time, qual jogo vai abrir a temporada e tudo mais. Chega de enrolação. A temporada vai ser aberta com Falcons e Eagles. E por que isso é incrível? São dois times que jogaram os últimos dois Super Bowls. Aliás, além dos Patriots, os únicos dois times que jogaram os últimos dois Super Bowls. Os Falcons jogaram os Super Bowls 51, perderam. E os Eagles jogaram os Super Bowls 52 e ganharam dos Patriots. É um jogaço, Matt Ryan contra Carson Wentz. Será? Ainda tá em dúvida se ele vai voltar da lesão dele bem e tudo mais. Isso vai ser definido na pré-temporada, que acontece em agosto, onde os jogadores treinam e tudo mais. Então, no dia 6 de setembro, é às 8h20 do horário deles, o que por enquanto pra gente vai ser 9h20. Depois eles têm horário de Daylight Savings e a gente tem horário de verão. Então, fica uma hora a mais e uma hora a mais. Mas no começo, apenas uma hora. Então, a gente pode colocar aqui 9h20 da noite Falcons e Eagles pra gente, né? E eu não vou passar por todos os jogos. É lógico que eu vou deixar aí na descrição pra vocês verem. Acho interessante a gente ver, por exemplo, que o primeiro Sunday Night Football é entre Bears e Packers, um clássico. E aqui na segunda-feira tem dois jogos, uma coisa que acontece só nas primeiras semanas. Mas, o que eu quero ver com vocês? Eu quero ver com vocês, por exemplo, semanas de feriado. Antes de falar das semanas de feriado, eu preciso falar uma coisa pra vocês, até porque vocês acompanham o canal e tudo mais. Eu vou viajar pra Boston no final do ano. Eu vou realizar o sonho de assistir um jogo da NFL. Ainda não é certeza, mas teve uma sorte muito grande de ter um jogo muito interessante, justamente quando eu tô pensando em ir, que é esse daqui. Packers e Patriots. Mas eu não vou falar nele só porque eu vou viajar. É também porque eu acho que esse é um dos Sunday Night Football os mais incríveis de todos os tempos. Esse daqui é o que eu queria que fosse o Super Bowl. Porque Aaron Rodgers e Tom Brady são os dois melhores quarterbacks em atividade na NFL. E ver os dois, um contra o outro, vai ser muito legal. Claro que eles podem machucar. É claro que ainda tem pequenos indícios de que o Tom Brady vai aposentar. O que eu duvido. Tira o meu braço fora. Eu aposto que não. Mas tem suspeitas ainda, né? Se tudo der certo, o Sunday Night Football do dia 4 de novembro de 2018 vai ser entre Packers e Patriots no Gillette Stadium. E eu vou assistir. Isso que é o mais legal. Talvez eu não assista esse jogo. Talvez eu assista outro. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Não interessa pra vocês. Mas na verdade sim. Porque eu quero fazer uma série falando como que é toda a experiência de um brasileiro indo assistir um jogo de futebol americano em alguma cidade. No meu caso, Boston, que eu quero ver um jogo dos Patriots. Ok? Eu falo disso em outras oportunidades. Vamos voltar a focar no calendário. Outra data muito importante pra eles lá fora é o Thanksgiving, né? O dia de ação de graças. E no dia de ação de graças tem jogos na quinta-feira e vão ter jogos no domingo também. São três jogos na quinta-feira. Então os jogos do dia de ação de graças são Bears, Lions, Redskins, Cowboys, Falcons e Saints. E aí o resto dos jogos no domingo e na segunda-feira fechando aqui. E inclusive o cara comentou aqui. Todos os três jogos do Thanksgiving parecem clássicos e realmente são, né? Bears e Lions, Redskins, são. E eles fazem isso de propósito porque é um feriado muito forte lá, né? Então vamos avançar um pouco mais e vamos para a semana 16. São 17 semanas, mas todo time tem uma semana de folga. E aí vocês podem ver também qual é a semana de folga de cada um do time de vocês. Vamos ver primeiro o Natal, então. Uma coisa legal que vai ter esse ano é que não vão ter jogos no Natal, ou seja, no dia 25 e nem no dia 1 mesmo. Vão ser um dia antes. Como vocês podem ver aqui, não tem jogo na quinta-feira. A maior parte dos jogos, quase todos, vão ser no domingo, dezembro 23. Isso é pura sorte de calendário. Se o domingo caísse no dia 24, seria no dia 24. Mas é legal porque no feriado é um pouco mais difícil de assistir. Normalmente as pessoas viajam e tudo mais. De qualquer forma, estão aqui os jogos que vão acontecer perto do Natal. E aí na segunda-feira mesmo, à noite, véspera de Natal, Broncos e Raiders para animar o Natal da família. Que maravilha. Já que a gente está aqui, vamos então para a última semana da temporada regular, em que todos os jogos acontecem no mesmo dia, no domingo 30 de dezembro. É legal porque não tem jogo no ano novo. Dá para viajar tranquilo e ainda assistir os jogos, né? Muitas vezes o que acontece aqui é duelo de divisão, principalmente na AFC East. E a gente pode ver isso aqui também, né? Com 49ers e Rams bem interessante aqui. E é muito louco da gente pensar como é que vai estar a temporada lá, né? Porque nesse momento da temporada passada, já sabia que Packers não ia, já sabia que Seahawks não ia, mas que Rams ia e tudo mais. Isso é uma loucura e é isso que deixa o esporte tão sensacional assim. Então, para você que não manja, vai até aqui, 30 de dezembro, a temporada regular. E aí, no começo de janeiro, já começam os playoffs. E é claro que não tem como a gente saber ainda, não é mesmo? Agora, as partes importantes são que tem jogo na quinta, tem jogo no domingo, tem jogo na segunda. Em algumas exceções, como o dia de ação de graças, tem mais jogos. Algumas vezes tem jogo no sábado, muito raro, mas esse é o padrão. Então, vejam o calendário da NFL. Se programem. Não tem muito o que programar, é só esperar os jogos virem. Mas é muito interessante que saiu e a NFL é super organizada, então a gente pode confiar nos horários e tudo mais. E, para nós brasileiros, o que é importante? Todo Thursday Night Football, ou seja, o jogo de quinta-feira, vai passar. Todo Sunday Night Football, jogo de domingo à noite, e todo Monday Night Football. Os jogos que tem ao longo do domingo, ou seja, nos horários da 1 da tarde, das 5 da tarde, no horário da 1 da tarde, das 4 da tarde e das 7 da tarde, para eles, o que para nós é um pouquinho mais tarde, esses jogos revezam na NFL. Mas domingo na ESPN é o dia inteiro só na NFL, o que é maravilhoso. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixa de conferir o calendário do seu time. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui!